Música Muito bem, estamos de volta com mais um Redação Vitrine aqui direto do Centro Comercial Euromarket, Centro Comercial e de Serviços Euromarket, aqui em Presidente Prudente Esse é o nosso Redação número 85, Cássio Oliveira 8.5, hein? 8.5, hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019 Vamos lá para os destaques de hoje Sétima Semana do Idoso ocorre na capital do Oeste Paulista até dia 4 de outubro Galeria Taqueu Sauada recebe exposição Prudente Crescente Câmara cedia audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado Nossa sessão de esporte, hoje aqui em nossa redação Jerusa quebra recorde mundial nos 100 metros e garante índice para o Mundial Futsal feminino prudentino vence Herculândia e avança às quartas Tênis de Mesa da CEMEP conquista 6 medalhas na Supercopa Brasil Vamos lá, você pode participar Dando sua sugestão de pauta para os próximos programas Fazer a pergunta aqui durante a nossa live aqui direto no nosso canal no Youtube 18-988-247-453 É o nosso WhatsApp e também tem as redes sociais que você encontra na descrição desse vídeo Assine aí, acompanhe todas as lives, as transmissões Não só do Estúdio Vitrine, dos outros conteúdos aqui Não só do Redação Vitrine, mas de todos os outros conteúdos aqui do Estúdio Vitrine Vamos lá, Cássio Oliveira, a gente começa com esporte Lembrando que o esporte tem oferecimento da Martorella Engenharia Especializada em Construção Corporativa Vamos lá então, encargo Vamos lá Na sexta-feira nós adicemos aqui em primeira mão No nosso Redação Vitrine, que é a Jerusa Gebra do Santos Do hashtag Time da Jerusa, lá em São Paulo Do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico Começou na sexta, dia 27, terminou agora domingo, dia 29 O centro de treinamento do Paralímpico, que é comandado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro Quebrou o recorde mundial da sua classe, que é T11, que é deficiente visual A Jerusa é cega, ela tem 37 anos, uns 100 metros rasos Juntamente com o Gabriel Aparecido Santos Garcia, o Gabriel Becker, que é o seu atleta guia E ela superou em 6 centésimos a marca da britânica Lib Gleb De 11 segundos e 91 centésimos nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 A Jerusa, juntamente com o Gabriel, eles fizeram 11 segundos e 85 centésimos Foi a melhor marca dela, é o recorde mundial, a velocista mais rápida do mundo na categoria dela E esse índice credencia a velocista com o índice A para Dubai, que é o campeonato mundial Que vai ser realizado em novembro, entre os dias 7 e 15, lá em Dubai, nos Emirados Árvores Unidos Em novembro E também, um outro detalhe importante, Ricardo, para os nossos ouvintes É esse índice nos 100 metros já garante a Jerusa Com o índice para a Paralimpíada de Tóquio 2020 Com esse recorde, com o título também nos 100 metros rasos, no T11 Ela também foi eleita a atleta mais eficiente do brasileiro Temos duas fotos aí, cedidas pelo Alê Cabral, do Comitê Paralímpico Da largada e também na transição da prova dos 100 metros rasos É importante aí, resultado da Valé, da Jerusa, Gerber, do Santos e também do Gabriel E bem como do Luiz Henrique e também do Diego Moura, que fazem parte da equipe da Jerusa, Gerber Foi em primeira mão, né? Na sexta-feira Foi na sexta-feira O time da Jerusa mandou um WhatsApp para você Foi logo de manhã, o Luiz Henrique me mandou Falou, cara, a Jerusa quebrou a regra mundial Depois teve repercussão no próprio site do Comitê Paralímpico Brasileiro Que estampou essa foto que a gente está colocando agora no site do Comitê Paralímpico Mostrando que é um feito histórico de uma atleta que treina aqui em Presidente Prudente Vive aqui em Prudente, é uma atleta extremamente experiente Já disputou o Parapan, foi duas medalhas de ouro no Parapan lá em Lima recentemente E agora conquista esse índice A para o Mundial lá em Dubai E também já para a Olimpíada Além disso, ela já havia confirmado no Parapan lá em Lima O índice para o Mundial de Dubai nos 200 metros rasos Com tempo de 25 segundos e 5 centésimos Boa sorte, parabéns a Jerusa e toda a sua equipe A hashtag time da Jerusa E o Luiz Henrique estava bastante feliz com esse resultado Fotos excedidas também pelo Luiz Henrique, Ricardo Maravilha, maravilha E tivemos também a participação do Eduardo Do Eduardo, né também Ele é esposo da Micheline Cardoso É técnico também de handball E um atleta para atleta Ele competiu lá na categoria F38 T38, que é a paralisia cerebral No arremesso de peso Ele foi bicampeão dessa prova Com 13 metros e 44 centímetros Ele está dentro do critério de a convocação do comitê Para o Mundial Está dentro Porque o índice exigido é de 14 metros e 77 Que fizer abaixo o ganante de vaga Nessa semana sai aí a confirmação E ele disse até para a nossa reportagem Que acabou sentindo o clima Saiu de prudente com 30 graus E acabou chegando lá em São Paulo Estava 14 e isso acaba complementando aí O seu rendimento E na outra prova No lançamento do Dardo Não é a prova especialidade dele Ele ficou em terceiro lugar Também na categoria 38 Ele está na expectativa também De conquistar a vaga para o Mundial de Dubai No arremesso de peso Parabéns aos atletas Aqui de prudente Ele que é atleta da APOP E a associação de paradesporto do Oeste Paulista Foto cedida aí pelo Eduardo dos Santos Parabéns aos nossos atletas Certo, agora judô? Judô? Vamos ao judô? Tivemos no sábado, dia 28 Lá em Presidente Venceslau No ginásio do esporte José Francisco Abegão Um evento organizado pela associação Irmãos Araújo Do sensei Thiago Dias Araújo Também Lucas Araújo O primeiro torneio Jebs de judô Por equipes de Presidente Venceslau Cerca de 400 judocas participaram E a certe de Tupã Foi a grande campeã geral Por equipes Fotos aí cedidas pelo Thiago Araújo Durante a solenidade E também o pessoal de Tupã Comemorando o título desse importante torneio Lá em Venceslau Parabéns aí ao Thiago E a associação Irmãos Araújo Cerca de 400 judocas Um evento muito forte lá em Venceslau Agora tem... Tênis de mesa, cara? Tênis de mesa, isso Tênis de mesa Tivemos a Supercopa Brasil Centro, Nordeste e Norte Tênis de mesa Um evento organizado pela Confederação Brasileira da Modalidade Entre os dias 26 e 29 deste mês De quinta até domingo Lá em Cuiabá No ginásio Professor Assin Tocantins Inclusive três atletas Da Associação de Tênis de Mesa do Oeste Paulista CEMEP participaram desse evento Cerca de 340 mesetanistas inscritos Foram seis medalhas A equipe aqui de Prudente conquistou E estão retornando agora de Cuiabá para Prudente No rafting, que é um nível técnico O Gilberto Henrique Branco ficou com ouro No rafting G, nível técnico também O Guilherme Ferreira Furtado foi bronze E o Carlos Porto ficou em quinto lugar Já na classe olímpica O Carlos Porto, no Veteranos 4, foi bronze O Guilherme Furtado conquistou duas medalhas de prata Na categoria Juventude e Absoluto C Duas medalhas nessas duas categorias-chave medalhas de prata E o Gilberto Lopes conquistou mais um ouro No Absoluto B, seis medalhas Ricardo, dois ouros, duas pratas Dois bronze em quinto lugar Parabéns, é uma competição forte Que reuniu os principais mesetenistas do Brasil Fotos cedidas pelo Marcos Chicalé Da assessoria de imprensa da CEMEP Os três atletas aqui de Prudente Agora tem ciclismo Ciclismo, mountain bike Tivemos a oitava volta Prudente e Região 2019 De mountain bike Um evento organizado neste sábado, dia 29 Pela Aro 26 da Regiane Klebs Cerca de 400 ciclistas de Prudente Da região e também de outros estados Participaram desse importante evento Largada lá no recinto de exposições Jacopo Tossela em Prudente Tivemos quatro percursos Inclusive, depois desse evento Teve um almoço solidário Em prol ao Davi Lucas Ele foi diagnosticado Uma doença rara Que afetou o sistema neurológico E motor Ele nasceu em 2013 E tem seis anos O evento também foi em prol Aos projetos gratuitos Incentivos ao ciclismo de Prudente Fotos seguidas aí Pela Fabíola Freitas Que está promovendo agora Em dia 19 de outubro Em parceria também Com o Estúdio Vitrini, cara Porque somos parceiros também Desse importante evento Do Pedal Outubro Rosa, né? A gente vai estar trazendo mais detalhes Em breve E a locução foi do nosso amigo Cacá Oliveira, né? Também cedeu as fotos aí Mostrando um pouco mais Desse importante evento Aqui em Presidente Prudente Muito bem Futsal? Futsal Futsal feminino E teve um resultado importante Da equipe de Prudente Da CEMEP Que jogou ontem Domingo Lá em Paraguaçu Paulista Na quadra José Pereira Hortal Na última rodada Da fase classificatória Do Campeonato Regional Da modalidade em Paraguaçu E Prudente Venceu por 6x4 Herculândia Dois gols da Bruninha Um da Juzinha Taís Annelise E um gol contra O Campeonato Na primeira fase Ganhou nove equipes Prudente ficou Na primeira colocação Com 20 pontos Está invicta Na competição Oito vitórias E dois empates E garantiu Primeira vaga Nessa competição E está qualificada Para as quartas de final Que ocorre agora Dia 6 de outubro Prudente enfrenta Cândido Mota Que foi oitavo lugar Na fase de classificação Com sete pontos Prudente joga Com a vantagem Do empate Parabéns a Lenisa E todas as atletas De Prudente E nove equipes Participaram dessa Importante competição E tem o futebol também Do sindicato Sindicato dos comerciários Ricardo Tivemos várias goleadas É a fase mata-mata Vamos então Aos resultados O Ajax Venceu por 6x1 O Juventus O Barcelona Fez 7x1 Na Roma Tivemos empate Em 3x3 Entre Atlético de Madrid E Chelsea Outro empate Em 2x2 Entre Valencia E Napoli Inter de Milão Venceu o Real Madrid Por 3x1 O PSV Garantiu vaga Vencendo o Porto Por 2x1 O Liverpool Também se classificou Vencendo o Bayern Por 1x0 E no outro confronto Mila empatou Em 1x1 Com o Benfica E na decisão E na decisão dos pênaltis O Benfica Venceu por 3x2 E se classificou Para a próxima fase As quartas de final O Ricardo colocou na tela O time do Barcelona Que se garantiu a próxima fase Já no sábado No domingo Dia 6 Já começa a fase E quartas de final No Crescese As 8h As 8h Tem Ajax E PSB E as 10h Tem Inter de Milão E Valencia No dia 13 Também no Crescese As 8h Atlético de Madrid E Barcelona E no dia 13 Às 10h Tem Liverpool E Benfica Quem se classificar Garante vaca Para as semifinais Do 20º Campeonato Do Sindicato Dos Comerciários Muito bem Fechou o esporte? O esporte fechou Fechou Antes da nossa sessão De notícias locais Teremos uma Uma Um momento especial Aqui todos os dias Agora também Do nosso Euromarket Euromarket E para falar Essa semana Vai ter inauguração Agora dia 3 Dia 3 Que é quinta-feira 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 Com música ao vivo Opa Da Elig Marans Que já veio aqui Já veio aqui Inclusive Aí um samba de qualidade Samba de qualidade A partir das 8h Da noite É o Sr. Filé Espetaria Inauguração Do Sr. Filé Espetaria Do nosso amigo Geandro Aqui Da Do Fugiu o nome Do Açougue É do Boswara Boswara Logo na entrada Aqui do Euromarket Exato Fugiu o nome O Geandro Que está inaugurando O Sr. Filé Espetaria Vai ter promoção Shop Dobrado Olha aí Promoção Shop Dobrado Aqui Na área externa Aqui do Euromarket Música ao vivo Com o Elig Marans A partir das 8h Da noite Na inauguração E agora Dia 3h Quinta-feira Agora Com o Sr. Filé Espetaria Novo empreendimento Aqui dentro Do Euromarket E todos os dias A gente vai Falar um pouquinho Dos nossos Estabelecimentos Aqui dentro Tem A parte Gastronômica Tem a parte Comercial Também De serviços E você fica sabendo Também Aqui dentro Nosso Estúdio Vitrine Aqui dentro Nosso Redação Vitrine Vamos lá Cássio Oliveira Para a nossa Sessão De notícias Locais Que tem O oferecimento Da Estetnet Telecom Qualidade Tranquilidade 23 anos De stories Para contar A Estetnet Trazendo as notícias Da nossa região Aqui para o Redação Vitrine Vamos lá Vamos lá Então Vamos falar De um bate-papo Organizado pelo Partido Novo Aqui em Presidente Prudente Nesta Segunda-feira Dia 30 7h30 da noite É um evento Gratuito E aberto Também A um público Em geral Vai ser ali No bar 33 Em frente Ao Dama No Jardim Alto Da Boa Vista E após os debates Será oferecido Um jantar No valor De 45 reais Por adesão Mas o bate-papo Esse debate É um evento Gratuito Os palestrantes Serão aí O professor Alexandre Beirutoncelo É professor Universitário E pós-doutorado Em desenvolvimento Regional Pela Unesp E também A Mônica Rosenberg Ela é advogada Pela USP E cofundadora Do Instituto Não Aceito Coopção É um evento Bastante importante Nesta segunda-feira Aqui em Prudente O Ricardo está colocando Na tela A arte Do Partido Novo Está todo mundo Convidado Um evento Organizado Pelo Fábio Sunaga A Angélica Também E o Divaldo Seresine Todos os integrantes Do Partido Novo Os partidos Também Que queiram Mandar as informações Estamos sempre Abertos Semana passada O Podemos Do Juliano Teve também Reunido Montando A sua diretoria Também E todos os partidos Que estiverem A vontade Podem entrar em contato Aqui com a nossa Redação Vitrine Falando de suas atividades Seus bate-papos As suas Convenções Seus debates Também A gente vai estar Sempre À disposição Aqui no nosso Redação Vitrine Com certeza Cássio Oliveira Vamos lá Falar da exposição Agora Vamos lá Então Matarazzo Isso Exposição Prudente Crescente No mês Aniversário Aqui de Presidente Prudente Um grupo De fotógrafos Prudentinos Mostram a cidade Através de seu Olhar A exposição Conta com nomes Tradicionais Da fotografia Prudentina E novos Nomes Que estão Despontâneo No cenário Da fotografia Regional São 20 fotos De 10 fotógrafos Vai até o dia 6 De outubro Até o próximo domingo Aqui em Presidente Prudente Das 8h30 Até as 10h Da noite Na galeria Taqueu Sauada A partir das 4h Da tarde No centro cultural Matarazzo É um evento Gratuito Aqui em Presidente Prudente Prossegue até o dia 6h Se ficar colocando Na tela Aí as fotos Dessa importante Exposição Fotos cedidas Pela assessoria De imprensa Da Secult Mostrando um olhar Diferente De Presidente Prudente Que completou Agora no dia 14 De setembro 102 anos Muito bem Só lembrando Aproveitando o gancho Aí nós temos Uma série especial Com o Fernando Martinez Na playlist Aqui do Contando Stories Vai lá com os fotógrafos Fotógrafos Aqui de Presidente Prudente Vai lá conferir Aqui na nossa playlist Contando Stories Com o Fernando Martinez Vamos lá Cássio Oliveira Agora Vamos falar da O que nós temos agora Vamos falar da semana Você quer falar do Parque Figueiral Tem o Parque Figueiral Até que entrou Sem querer aqui também Então vamos falar do Parque Figueiral Podemos falar do Parque Figueiral Isso Tem uma informação importante Que a partir Agora Toda segunda-feira O Parque Figueiral Lá em Presidente Epitácio Estará fechado Por questão de manutenção Segundo informações Aqui da assessoria De imprensa Da Prefeitura Lá de Presidente Epitácio A partir agora Do dia 30 Ou seja Nessa segunda-feira O Parque Figueiral Não está aberto Não está aberto Exceto as festas No final de ano Carnaval E feriados Prolongados A medida Tem como objetivo Manter a unidade Preservada E foi tomada Para que o balneário Passe por manutenção Todo início de semana Segundo a informação A informação Da Secretaria De Turismo E Cultura O fechamento Do parque Será para limpeza E manutenção Dos quiosques E áreas verdes O parque Toma as atividades Às terças E segue normalmente Até domingo De terça À sexta O parque Funciona Das oito Da manhã Até sete horas Da noite Aos sábados Domingos E feriados É aberto Das oito Da manhã Até as oito Da noite Então Importante informação Lá da assessoria De imprensa De Epitácio Foto cedida Pela Daiane Milani Agora a terceira idade Semana do idoso Isso Como está começando Nessa semana Aqui em Presidente Prudente Outras Dessidades Estão também Fazendo a semana Prudente Está na sétima Semana do idoso Vai até dia 4 Sexta-feira Inclusive tem o dia Mundial do idoso Que é no dia 1º De outubro A programação Aqui em Prudente Tem o 21º Fórum do idoso Foto cedida Dos idosos Aqui de Presidente Prudente Da Secretaria Municipal De Cultura A semana É realizada Pela Prefeitura Conselho Municipal Do idoso E entidades Parceiras Juntamente com a Coordenadoria Municipal Do idoso São várias atividades No Centro Cultural Mataraz No Cras Grupos de Convivência E a semana Prossegue com o simpósio Sobre envelhecimento Vai ter também Um afinteatro Hospital Regional Também sobre O envelhecimento Importante O envelhecimento E outras Alternativas Serão realizadas E no dia 4 Vai ser fechado Com o passeio Entrando na onda Vai ser das 9 Até as 4 horas À tarde No Parque Aquático Da Cidade Da Criança Falando do Parque Federal Muito bem Fechamos Aí tem a última nota Aqui Da Câmara De Prudente Que é um vídeo A verdade Tem a Câmara Da TV Câmara Presidente Prudente Do Alisson Vinícius E também Agradecendo O Maicon Morano Por viabilizar Se quiser Você quer falar Da pizza Vamos falar Da pizza Primeiro Aí a gente Encerra Com o Alisson A pizza É a pizza É a pizza Da Isa Que ela Pediu Para a gente Divulgar aqui Também Ajudar na divulgação E aí Está abrindo aqui Igual você faz De vez em quando Cássio Demora para abrir Demora para abrir O celular Você precisa O celular Não abre Vamos o celular A Isa está vendendo Pizzas Para ajudar A pagar A viagem Que a Atlética Da faculdade Vai fazer E Então Você Pode Ajudar O pessoal Lá da Da Etec É da Etec É da Etec Né? Etec Isso É da Fatec Fatec Isso Fatec Ali no Jardim Brasília Fatec Isso Você pode falar Com a Isa No celular dela Que é o 18 981 25 20 24 Tá bom? Então Vai lá E eu acabei Não esquecendo De colocar Aqui Cássio Oliveira Eu acabei Esquecendo De colocar Eu falei Da inauguração Aqui Do 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 senhor Filé Senhor Filé Eu não coloquei Aqui a arte Que ele mandou Para a gente Cabe Não colocando Aqui Aqui Olha lá Com ele Guimarães Promoção Shopping Dourado Dobrado Nesta Quinta-feira A partir das 8 horas da noite É o senhor Filé Espetaria Inaugurando Aqui no Euromarket E agora sim Vamos para o Alisson Vamos para o Alisson Vamos para o Alisson Agradecendo Agradecendo Novamente Essa importante Colaboração Da TV Câmara Aqui de Prudente A reportagem Do Alisson Vinícius Agradecendo Também O Maicon Morano Que é a diretora De comunicação Social Da Câmara Aqui de Presidente Prudente Sobre A lei De diretrizes Orçamentárias Do estado De São Paulo Tivemos Aqui em Presidente Prudente Deputados Estaduais Debatendo Justamente Com a sociedade Regional O orçamento Para 2020 Ricardo Vamos ver A Câmara Municipal De Presidente Prudente Recebeu A audiência Pública Realizada Pela Assembleia Legislativa Do estado De São Paulo Para discutir O orçamento 2020 Presidente Prudente Faz parte Da décima Região Administrativa Do estado Essas audiências Públicas São realizadas Em todo o estado Eu particularmente Estou realizando Quatro audiências Públicas Uma aqui em Presidente Prudente Barretos Ribeirão Preto E também em Piracicaba Que é a região Administrativa De Campinas A importância É nós ouvirmos A população A sociedade Como um todo Os vereadores Prefeitos Como nós ouvimos Aqui hoje A participação De cada um deles E levar essas demandas Até a comissão De finanças Que vai analisar A partir do dia 30 Agora de setembro Chega a peça Orçamentária Para o ano De 2020 E nós vamos analisar Essa peça Orçamentária Vamos apresentar Emendas Todos os deputados Podem apresentar Emendas E nós vamos tentar Claro Incluir Todos os pedidos Que aqui foram feitos Nessa audiência pública No orçamento No orçamento do estado Para 2020 Então essa É a grande importância Dessas reuniões Que são realizadas Em todo o estado Não é simples isso Porque não se pode E se tem muita dificuldade Na aprovação De emendas Individuais Mas de um modo geral É a Iansp A Unesp A saúde Se tem condições De trabalhar Mais em conjunto E buscar recursos Para esses itens Do orçamento Penso num orçamento Humano Um orçamento Que cuide mais De saúde De geração de emprego De renda De crianças De doentes De desempregados É esse o momento Que nós temos A verdade é que É o único momento Que a gente tem Para discutir O orçamento Daquele imposto Que o munícipe Já pagou Que o estado Recebeu E precisa Trazer de volta Então o presidente Prudente É sede De uma dessas reuniões A gente tem muito orgulho Realmente disso Para que possamos No final do ano Entre novembro e dezembro Escrevermos tudo aquilo Que ouvimos aqui Que recebemos De reivindicação E exigir Do governo do estado Que pelo menos Parte disso Possa ser cumprido Para melhorar A vida das pessoas É orçamento Orçamento é dinheiro Dinheiro é que resolve Os problemas das pessoas E é o que nós precisamos A nossa região precisa O presidente Prudente precisa Nós precisamos De atendimento Na área da saúde Como eu coloquei Na educação Através da Unesp Através dos atendimentos Em todas as áreas Então Essa audiência pública Do orçamento É muito importante Passamos as demandas Protocolamos os pedidos Direto com o presidente Que veio representando Essa importância Do orçamento Do estado de São Paulo Então A gente Fez o papel da gente Protocolou Fez o pedido Fez na área da saúde Nós precisamos De UTI Nós precisamos Credenciar o hospital Do câncer Nós precisamos Não deixar Cair a qualidade O atendimento Da Unesp O maior campo Do estado de São Paulo Não podemos deixar De não atender Os funcionários Do estado Através do Iansp Porque O Iansp É um Atendimento Dos funcionários Específico Dos funcionários Do estado E se a gente Deixar Ele vai entrar Na fila do SUS E aí Essas demoras De cirurgias De consultas De média especialidade Demora muito mais Sabendo que eles Têm o Iansp Que é um plano de saúde Dos funcionários Do estado Então tem que ser tratado De uma forma diferenciada Porque eles pagam Por isso Então É muito importante A gente Acolher E fazer um debate E apresentar Documentos E também O caminho Para a solução Aqui no estado De São Paulo E especialmente Para o Dente E 56 municípios De presença Para o Dente Tá aí Cássio Oliveira O Alisson O Alisson Vinícius Da TV Câmara TV Câmara TV Câmara Tem um canal No Youtube Hoje Segunda-feira Tem sessão ordinária A partir das 8 horas Da noite Na Câmara De Presidente Prudente Aberta A toda a população Muito obrigado Novamente Pela essa parceria Aqui com o nosso Redação Vitrino Muito bem Cássio Oliveira Hoje o programa Um pouquinho mais curto Caíram as pautas Acontece Acontece A gente tentou De todas as formas Não teve jeito Mas a gente tem um compromisso De estar trazendo a informação Sempre sendo um convidado Mas até por questão de agenda A pessoa está com alguns afazeres Viajando Acabou não sendo possível Mas a partir de segunda de manhã Já vai estar a agenda já confirmada Se Deus quiser Mas o nosso compromisso é esse Sempre fazer o programa Trazendo a informação Tudo que está acontecendo no esporte Na parte local Regional Trouxemos informações importantes Do atletismo Local também Exposições Semana do Idoso Parque Figueiral Também estamos aqui Para prestar a serviço A nossa redação Vitrino Bem como Estúdio Vitrino e Aeromarte Olha aí Está na tela Nosso WhatsApp Para você participar Mandando sua pauta Sugestão de pauta Participar durante os programas Também nas entrevistas Aqui Você pode participar Através desse WhatsApp É o 988247453 É o nosso WhatsApp Aberto para você participar Aqui No nosso Estúdio Vitrine Peraí que abriu uma página Que não era para abrir aqui Aí Agora sim Pode mandar pelo WhatsApp Do Estúdio Vitrine Ou de repente O próprio comentário Do vídeo O próprio chat Claro Através do chat Ao vivo Você consegue participar também E através das nossas redes sociais Também A gente está sempre à disposição Aberto não só para Prudente Mas também Para toda a região Aqui do Oeste Paulista Valeu Obrigado Até amanhã Tchau Tchau